Atenção! Começa agora uma teleaula de Biologia do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 6. Bons estudos! E aí, manjinho? É de pão, presunto e queijo. Então pega o pão. Oi, turminha! Oi, amor. Opa, cheguei na hora certa. Ai, mãe! Olha o pão tá verde! Nossa, e o feijão também estragou, olha aqui. Ah, mas tá tudo estragado. Deixa eu ver. Meu Deus. Mas, pai, por que estragou? Por quê? Isso é o que a gente vai ver na teleaula de hoje. Nesta teleaula, você vai aprender quem faz os alimentos estragarem. Vai conhecer os vários métodos de conservação dos alimentos e como cada um funciona. Nossa teleaula começa agora. Vem na hora que os meus pais estão saindo pro supermercado. Fica no supermercado uma hora dessas, hein? Isso é o quê, senhor? A comida do jantar estragou, né? Se eu pego essa turminha que estragou tudo isso, viu? Quem estragou isso, mãe? Essas coisinhas aí, filha. Que coisinhas? Essas que estão comendo o seu pão aí, ó. Tá vendo, meu amor? Vambora. Tchau. Tchau. Coisinhas vivas? Mas eu não tô vendo nada. Dá uma olhada de perto no bolor do pão. É um fungo. O risopos. Muitos fungos são micro-organismos. Quer dizer, seres vivos tão pequenos que a gente só consegue ver com a ajuda de um microscópio. Como as bactérias. São esses pequenos seres vivos que estragam os alimentos. Os fungos e bactérias, assim como nós, precisam de alimentos para sobreviver. E se a gente não tomar cuidado, eles vão avançar na comida da gente. Aí é melhor não insistir em comer. O negócio é lixo. Se não, sabe o que vai dar? Eu dou um dor de estômago e um forte dor de cabeça. Tive muita alergia. Tive problema alérgico, sério mesmo. Fui parar no hospital. Tive diarreia, vômito. Tive que, inclusive, ir para o hospital. Porque passei muito mal. Pois é. Se você já experimentou alimentos contaminados com fungos ou bactérias, você já deve ter sentido esse tipo de sintoma. Por que será que esses alimentos nos fazem mal? Porque os fungos e as bactérias, quando conseguem alimentos, eles se multiplicam e produzem substâncias que podem ser prejudiciais à saúde. As toxinas. Toxinas. Substâncias produzidas por seres vivos e que são capazes de provocar reações prejudiciais a outros organismos. Toxinas. Pronto, Flávia. Já chegamos. Mãe, como é que a gente faz para a comida não estragar? Devemos conservar os alimentos. Isto é, não deixar que os fungos e as bactérias encontrem condições de se desenvolver. Entendeu? Flávia. Vamos lá, Flávia. Vamos lá. Põe essa carne na geladeira para mim. Faça, por favor. Não, não. Vou deixar em cima da pia, que essa daí eu vou fazer amanhã para o almoço. Não, não. Essa carne é para o jantar dos meus pais na sexta. Põe na geladeira. Não, não, Flávia. Ficou para o mês que vem. Então põe no congelador. Amor, nós põe na geladeira. O que será que a geladeira e o congelador tem a ver com essa história? Geladeira e congelador tem a ver com a temperatura mais baixa. E temperatura baixa é um dos fatores de conservação dos alimentos. O Paulo e a Hortência estão discutindo se deixam a carne para fora, onde a temperatura está a 20 graus centígrados, se guardam na geladeira, onde a temperatura é de 7 graus centígrados, ou no congelador, a menos 15 graus centígrados. Se ficar para fora da geladeira, a carne vai durar um dia. Depois estraga. Se ficar na geladeira, vai durar três dias. E se ficar no congelador, pode durar meses. Isso porque na geladeira, a baixa temperatura não deixa que os micro-organismos se reproduzam com a mesma rapidez que na temperatura ambiente. Quer dizer, os fungos e bactérias têm melhores condições de vida aqui fora, na mesma temperatura que nós vivemos. Agora, no congelador, a temperatura é tão baixa que praticamente os micro-organismos não conseguem ter nenhuma atividade. E repara aqui por quê. A água quantida na carne virou gelo. E os micro-organismos dependem da água líquida para funcionar perfeitamente. Quanto menos água líquida, menor a velocidade de deterioração do alimento. Leite em pó, salsa desidratada, frutas cristalizadas, bolachas, arroz. Todos esses produtos, eu podia aguardar muito tempo no armário que eles não iam estragar. É que a água em estado líquido desses produtos foi retirada completamente ou existe em muito pouca quantidade. Com o pó que existe dentro dessa lata, eu posso fazer muitos copos de leite. É só colocar de volta a água que foi retirada. O leite fresco que está dentro desse copo tem 87% de água. Se eu não beber logo, ele vai estragar. O leite da lata é desidratado. É o mesmo do copo. Só que dele, toda a água foi retirada. Por isso, ele dura muito mais. Tirar a água é o que a gente chama de desidratação. No caso do leite, por exemplo, a água evapora quando as gotas são pulverizadas em um espaço onde não existe ar. O vácuo. Sem água, os micro-organismos não encontram muita facilidade para se desenvolver. Bom, além desses meios modernos, existem alguns muito antigos para retirar a água dos alimentos. O sal, por exemplo. Xiii, mãe! O que foi, filha? Essa alface está velha, está toda murcha, olha. É que você temperou cedo demais. Botou sal e o sal faz as folhas murcharem, foi isso? Como assim? O sal nesses alimentos provoca um processo de osmose. As células da alface, assim como as dos seres vivos, possuem mecanismos que tentam equilibrar a concentração do sal que tem dentro com a de fora. Quando colocamos sal, as células do alimento passam a água para o meio externo, tentando equilibrar a concentração de sais minerais do seu interior com a do exterior. A osmose faz com que os alimentos percam água e se tornem menos favoráveis à proliferação de micro-organismos. Você sabia que o uso de sal para a conservação dos alimentos é uma coisa muito antiga? Sabia? Sabia que entre 3 e 5 mil anos atrás, os chineses e os gregos já utilizavam o sal para conservar os peixes? E que os índios brasileiros, muito antes do descobrimento, costumavam assar as carnes e secar os peixes para depois conservá-los em caldo grosso de pimenta? O sal e também o açúcar desidratam os alimentos através do processo de osmose. Bom, o sal, a gente já sabe como e porquê. E o açúcar? E o açúcar? É só você perguntar a uma dona de casa que faz compotas, como eu, dessas compotas que além de deliciosas, duram meses. Até anos, sem precisar colocar na geladeira. Eu vou te mostrar como eu fiz. Primeiro eu fervo os potes de vidro em que vou pôr a compota. Quando faço a calda de açúcar, coloco o cravo da índia, que ajuda a conservação. Encho bem os potes para não ficar nenhum ar lá dentro. Deixo esfriar e pronto. Agora é só guardar num lugar seco e arejado, que elas vão durar por muito, muito tempo. É, vai durar muito tempo mesmo. Mas vamos entender isso um pouco melhor. Primeiro, a hortência ferveu os potes em que ia colocar a compota, porque a fervura mata os micro-organismos que estão no recipiente. Depois, ela colocou cravo da índia na cauda. O cravo possui um composto químico chamado eugenol, que dificulta o aparecimento de fungos. E além disso, ele é antioxidante, que dificulta a reação do oxigênio do ar com o alimento, o que pode alterar o seu sabor. O oxigênio contido no ar ajuda a desenvolver muitos micro-organismos. Por isso, a hortência encheu os potes até o máximo, para evitar que fique o ar dentro do vidro. Contém antioxidante e conservante. Você já reparou como isso aparece escrito nos rótulos de vários produtos que a gente consome? Bom, conservantes são substâncias usadas para evitar a deterioração dos alimentos e prejudicar o desenvolvimento de micro-organismos e das reações químicas que podem alterar o produto. Existem outras informações que também são muito importantes e que aparecem nos rótulos dos produtos. Prazo de validade... Pai, você comprou um pão vencido. Ah, não, eu não acredito. Os micro-organismos já devem estar vindo aqui. Ah, esqueceu deles, Paulo? Pra não esquecer nunca mais, o melhor é revisar tudo. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu o que são micro-organismos e que muitos desses pequenos seres vivos fazem os alimentos estragarem. Aprendeu que os micro-organismos precisam de água líquida para se desenvolver e que por isso o congelamento e a desidratação dos alimentos são formas de impedir que fungos e bactérias se multipliquem. Viu alguns métodos de conservação de alimentos e a importância de evitar o consumo de alimentos contaminados. Pronto, filha. Esse aqui você pode comer, oi? Ah, agora sim. Não tem micro-organismos comendo meu pão. Com licença. Finalmente podemos jantar. A nossa teleaula de hoje fica por aqui. Não esqueça de consultar o seu livro pra tirar as dúvidas. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.